O senhor sentiu o clima na cidade? É, o clima tá danado. Parece que esse verão não quer ir embora, né? Não, não é esse clima que eu tô me referindo, não. É o ar que tá pairando, um ar irrespirável. Parece assim que tá todo mundo esperando um conflito de uma hora pra outra. Eu também tô esperando, mas não há meio. Eu nem ando mais na rua com medo de levar uma bala. O senhor já viu a trombeta? Não, ainda não li essa imprensa marronzeira. Tem um artigo aí do Neco Pedreira. Mete o pau nos cajazeiras, tá aqui. Cajazeira é uma árvore podre. O senhor tá rindo, é? Seu Hilario Cajazeira vai ficar furioso quando lê isso aí. E deve mesmo, deve mesmo, porque se fosse comigo, eu ia em cima dos medrados. Porque com certeza foram eles que mandaram. O senhor não acha que a situação tá ficando cada vez pior? Bem, senhor, senhor, eu tenho feito o que posso. O senhor não acha que a gente tem que fazer o que pode fazer o que pode fazer. não é? Quase. Quase. Nós tamo sempre nesse quase, quase. O senhor pensou no que podia ter acontecido, é? Podia. Mas não aconteceu. Seu Hilario Cajazeira, eu acho que o homem que é homem não existe mais nessa terra, sabe? O homem, de falar grosso e não levar desaforo pra casa, acabou-se. Ah, nos meus antigamente, uma hora dessa, a praça rosa Paraguaçu tava lavada e enxaguada de sangue dos medrados e dos cajazeiros. E os trinta e oito, de parte a parte, tinha escrito uma hipotéia trinta oitista. E nessa altura, a gente já tava botando até o defunto pelo ladrão. Ah, não, não fala assim, dá um frio aqui. Ah, mas isso era nos tempos heróicos de antigamente. Hoje, hoje é essa tristeza que faz até a gente descrê da raça humana. Fala licença, senhor presidente. Olha ele aí, o senhor Cajazeira. Como é que vai? Como é, senhor Cajazeira? Soube que o senhor andou trocando careta aí com o Emilino Medrado na praça. Oh, gente, e a notícia já chegou até aqui? É, as mais notícias andam a cavalo. Ah, eu sabe, Odorico, eu vim aqui pra te dizer que eu não sou um homem de levar desaforo pra casa. É, eu acho que o senhor falou muito bem. Eu até tava falando justamente isso daqui com o senhor do seu, que homem desse tipo não existia mais, até que me esqueci do senhor. Mas existe, e os medrados vão ver que existe. Eu tô recebendo todo dia bilhetes ameaçadores. Ah, mas a gente continua fazendo ameaça? Continua? Continua. É, continua sim. Olha, Odorico, eu queria te dizer uma coisa, sabe? A minha paciência já tá no limite. Eu já tô transbordando. Por muito que eu queira aguentar, já não tô podendo. Isso agora é uma questão de ter ou não ter vergonha na cara. Mas tenha calma, senhor Cajazeira. Calma o quê, senhor? Calma o quê? Então o homem pode engolir desaforima em cima de grafrongrismo? Móvelmente nem tem se tratando do homem como o senhor Cajazeira, que tem um patrasmente dos mais respeitáveis. Obrigado, doutor. E ainda bem que tu entenda a minha situação, sabe? Porque eu não queria que você se aborrezeu comigo, sabe? Eu não quero criar problema pra você, Odorico. Não quero de jeito nenhum. Agora, eu não nasci pra engolir sapo. Claro, e sapo a gente esmaga com o pé e mata. É isso mesmo. Eu só queria que você ficasse de espírito prevenido, porque muita coisa pode acontecer nas próximas horas, sabe? Pode mesmo, o senhor tá falando sério. Seríssimo, Odorico, seríssimo. Até mais bem, vambora, filho. Até logo. Até logo. Até logo, senhor prefeito. Até logo. A situação tá melhorando. Eu não disse, o senhor? A situação tá terrível. Basta que um comece, aí não vai parar mais. O diabo é que ninguém começa, né? Fica trocando cara feia e bilhetinho e ameaça e outros considerando e ninguém chega hoje, finalmente. É isso que o senhor quer que aconteça? Mas claro, senhor de sérgio, é preciso acontecer. Mas vai morrer muita gente. É isso que o senhor quer? Não, basta uma, né? Obviamente, tem acontecido coisas tão esquisitas aqui, que é bom a gente ter na reserva uns defuntos, que é pra tomar os acalto eletórios e uns precativos. O senhor vê que há pouco tempo mesmo nós tivemos um defunto aqui nessa sala e o defunto se escafedeu. Agora, se a gente tivesse de reserva uns cinco, seis, uma dúzia de defuntos, essa escafedação não tinha se realizado. Uma dúzia? É bom, claro, uma dúzia, posso dizer, dez, onze, sei lá. É isso que o senhor está querendo? É uma guerra? Não, não seja exagerente, o senhor está sempre exagerente. Agora, agora é que eu estou entendendo. Diabo, é que pra haver uma guerra, é preciso que alguém comece. A gente tem a bomba. Agora é preciso alguém pra acender o farinho. Sanchão, vá chamar o meu cinesíforo.